Editorial. Jamais Cuba, aquela ilha caribenha onde o tempo parou, poderia imaginar que a democracia brasileira elegeria um monstro do tipo Jair Bolsonaro. Eles estavam acostumados com os governos bonzinhos do Lula e da Dilma ou com o governo complacente e conivente de Michel Temer. E de repente, saído não se sabe de onde, aparece um capitão do exército brasileiro, líder de um partidinho como o PSL e o povo elege e ele nem assumiu ainda, mas já está mostrando as suas garras, mostrando que é um sujeito malvado. Todas essas considerações saíram no grama, Jornal Único, voz do Partido Comunista de Cuba em relação ao nosso país. Afinal, a ilha comunista ajudou o nosso Brasil, mandando para cá 8.300 profissionais para integrar o programa Mais Médicos, trocando o favor recebido a preço de dólares para a ilha berolhar o seu sistema de aeroporto, portos. E como uma mão lava a outra, eis que Fidel Castro ou os irmãos Castro, o que sobrou dele, mandou-nos fazer esse favor. Mas vejam, o que Bolsonaro quer é inaceitável, se não vejamos, revalida que os médicos cubanos recebam integralmente seus salários, que tenham o direito de trazer os seus familiares para acompanhá-los. Então vejamos, revalida faz parte do jogo. Se é médico e tem capacidade, o conhecimento é igual em todo o mundo. Receber salários é um direito para quem vive e trabalha numa democracia. Quem quiser doar 70% dos salários ao regime medonho de Cuba, que o façam com suas próprias mãos. E que os familiares desses, que para cá vieram, deixem de ser uma garantia, uma espécie de refém para que eles retornem à prisão, que é o regime escravocrata comunista, reinante na ilha, nas mãos dos famigerados irmãos Castro. Viramos monstros porque estamos aprisionados às liberdades que tanto nos movem e que conquistamos a duras penas. Essa é a visão de Cuba sobre o Brasil. Só que lá, diferentemente daqui, tiraram o país da ditadura de Fulgêncio Batista e colocaram nas mãos sanguinárias da família Castro, que aprisionou a ilha e seus moradores. E que todos os que lá vivem, permanecem escravos até hoje, daquele regime medonho. E como estamos no Brasil, na democracia, estamos no caminho certo. Afinal, democracia é isso. Bom dia. Está no ar. Está no ar. Programa Boca do Povo, com D de Paula Filho. Este programa será sintonizado nas seguintes cidades. Água Clara, Anastácio, Angélica, Aquidauã, Bandeirantes, Bataí Porã, Bela Vista, Bodoquena, Lito, Caarapó, Camapuã, Chapadão, Chapadão, Corguinho, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Chapadão, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Jatei, Laguna Carapã, Maracajum, Miranda, Mioac, Nova Alvorada do Sul, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Viva do Pardo, Mil Brilhantes, Mil Neves, Mil Terpí, Rochedo, Rochedinho, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Cidrolândia, Terenos e Vicentina, Cidades localizadas a até 300 quilômetros de distância desta capital, onde chegam as poderosas ondas digitais da Rádio Difusora Pantanal e que perfazem 70% do território do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia! Difusora! Fete Paula! Muito bom! Sete horas e oito minutos, muito bom dia para você que está na sintonia da 101.9, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nosso programa do lado de lá, o Gegê, hoje com essa camisa amarela, parece que vai jogar na seleção brasileira. Bom dia, seu Gegê! Opa, bom dia, B, a camisa é da rádio, né? Tudo bem, tranquilo? Uma onça pantaneira bem na frente aqui, ó. Isso, com a supervisão do Oswald D'Ambro, que está aí, né? Esse lobo das madrugadas. Parece aquela música, né? É. Programa de hoje, segunda-feira. Eu vou contar para vocês, a gente tem que escolher, entre as notícias ruins, qual é a melhor. Porque é tanta coisa que acontece no final de semana, por exemplo, uma jiboia de dois metros invadiu uma casa. Isso lá em Figueirão. Eu não sei se é a jiboia que invadiu ou a casa que invadiu o lugar da jiboia. A dona da casa acordou de manhã para fazer o café, abriu a porta, deu de cara com a jiboia, e a jiboia já com metade do gatinho de estimação da casa dentro da boca. Que barbaridade! O Sr. Sérgio Cruz, aqui do meu lado, deu risada com essa notícia, porque eu acho que tanto eu quanto o senhor não sabemos se foi a jiboia que invadiu a casa ou foi a casa que invadiu o lugar da jiboia. Bom dia, Sr. Sérgio. Pois é, nós temos aqui também uma visita cordial todas as manhãs, né? De um novo guará. Pois é. E hoje, quando cheguei, tinha dois pastos exóticos, exóticos não, do Pantanal, também aqui. É um lugar lindo, né? É, beliscando aqui. Então, só falta a jiboia, né? Só falta a jiboia, mas já tivemos jiboia aqui. Já teve jiboia. Aqui tem jiboia, tem sucuri. Aliás, tem uma sucuri aqui, que a sina da sucuri é comer uma sogra todo ano. É, né? É uma por ano. Não entra na fila, porque eu sou o primeiro. Sete e onze. Tempo e temperatura com Dona Érica Fernanda. Bom dia, Dona Érica. Oi, B. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos, então, com a previsão do tempo para esta segunda-feira, 19 de novembro. Depois da chuvarada de ontem, a segunda-feira amanheceu com o céu carregado em Campo Grande e tem mais previsão de chuva. Frente Fria mantém o tempo estável, com pancadas de chuva em todo o estado nesta segunda-feira. E o Instituto Nacional de Meteorologia reforça o aviso de tempestade para 50 dos 79 municípios do estado, com precipitação de até 100 milímetros de chuva. As temperaturas máximas hoje não devem passar dos 28 graus, muito diferente da semana passada, que as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. E o IMET reforça o aviso de tempestade para 50 dos 79 municípios, com precipitação de até 100 milímetros de chuva, ventos intensos e queda de granizo. Há risco também de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e até alagamentos. Entre as cidades que devem ficar em alerta, Campo Grande está na lista. Na capital, o dia amanheceu marcando mínima de 18 graus, vento gelado, céu carregado e a máxima não deve passar dos 22 com chuva a qualquer hora. Agora, somente a partir de amanhã é que o sol deve aparecer em algumas regiões do estado. Mas hoje, segunda-feira, 19 de novembro, o dia deve ser bastante fechado, ventos e chuva em quase todo o estado. No sul do estado, em Dourados e Ponta Porã, a mínima por lá, nesta manhã, é de apenas 17 graus. A máxima não deve passar dos 23. Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Você está vindo. Programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Olha, são 7h13. Não se esqueça, nós estamos ao vivo na viaborena.com. E agora, no seu rádio, a cotação agropecuária com leiloeiro rural Gabriel Borges. Alô, Gabriel, bom dia. Bom dia, Bê. Boi Gordo, nesta segunda-feira, abre negociado em média no estado a R$ 142,90 a arroba, e Vaca Gorda a R$ 133,50 a arroba, com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. Na batida do martelo, Bezerro Nelor comercializado a R$ 6,40 o quilo vivo, Bezerra Nelor R$ 5,00 o quilo vivo, Boiadeira Nelor Boa R$ 3,90 o quilo vivo, Boiadeira Cruzada R$ 3,20 o quilo vivo, Vaca Liza R$ 4,50 o quilo vivo, Boi Magro R$ 4,80 o quilo vivo, Turuno R$ 4,00 o quilo vivo, Mercado Fisco de Preços ao Produtor, litro do leite tipo C R$ 1,70, milho R$ 60,00, R$ 26,50, Soja R$ 60,00, R$ 77,00, Sorgo R$ 60,00, R$ 22,00, Gabriel Borges, Leiloeiro Rural, Acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook. Bom dia, Bezerra. De qualquer ponto da cidade, Júlio Marcos, o Braginho, bom dia, Braginho. Bom dia, Bezerra Paula, bom dia, Sérgio Cruz, amigos da Rádio Difusora de Campo Grande e também do viamorena.com. Gente, olha, ali na avenida 26 de agosto, voa 26 de agosto, perdão, esquina da avenida Bandeirantes, existe uma árvore interceptando ali o trânsito, portanto, o condutor que vem em direção ao centro da cidade pela 26 de agosto ou pela avenida Bandeirantes, tem um pouquinho mais de cuidado e pedimos atenção também, é claro, dos técnicos da AGTAM para a orientação do trânsito. Já na João Arínos, o condutor que vem da Zona Leste da capital para o centro da cidade, passando ali pelo Maria Aparecida Pedrociã, sente muitas dificuldades quando chega ali também, bem próximo ao terminal Ecos Maimone. Portanto, tem um pouco mais de paciência e mais de cautela naquela região. Na Duque de Caxias, trânsito intenso, saindo ali do aeroporto internacional da capital até a chegada também ali da Lúdia Martins Coelho. Trânsito vai ficando mais carregado até bem próximo à avenida Afonso Pena. O celular é uma companhia e tanto, mas o dirigir só serve para desviar a tensão e causar acidentes. Chamada de voz, rede social ou jogos são alguns dos artifícios e dá distração ao motorista que insistem em fazer esse tipo de situação. As dicas para estar acidentes de trânsito são claras. Celular e direção definitivamente não combinam nem com o sinal fechado. E ainda dói no bolso do CNH. Infração gravíssima, sete pontos na carteira. Dinâmica do trânsito. Júlio Marcos Obranjinho, Difusora, você em primeiro lugar. Bom dia. Difusora! A política levada a sério com Guilherme Filho. Alô, Guilherme, bom dia! Bom dia, Bede Paula, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da Difusora. Estamos de volta aos nossos comentários depois de um breve intervalo e de merecidas férias. Na verdade, fui praticar o meu esporte favorito, ser avô. E agora, de volta, estamos vendo, assistindo, um grande número de especulações em torno das eleições de daqui a dois anos. Sobram candidatos a prefeitos, sobram candidatos a prefeitos, pululam candidatos a vereador. Mas isso aqui, entre nós, queridos amigos, nada mais é do que muito natural. Porque sabe o que vem depois de uma eleição municipal, depois de uma eleição qualquer? Uma ou outra eleição. Isso é o que faz a democracia forte, isso é o que faz a democracia viva. E vamos, a partir de agora, analisar essas especulações. São os primeiros sinais do que vamos encontrar adiante, sem deixar de lado também a análise e a crítica a todos os momentos atuais. Afinal de contas, uma nova etapa da vida sumatogrossense, uma nova etapa da vida brasileira, está se iniciando. E enquanto nos preparamos para as eleições futuras, vamos tratando também de olhar a realidade que nos envolve. É disso que vamos nos ocupar a partir de agora. Um grande abraço a todos e bom dia. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Bede, Paula, olha ao meio-dia. Ele faz bronca total aqui na Difusora. Aliás, ao meio do dia, no meio-dia, juntou uma turma aqui que dá licença, hein? Olha, é às dez mais. Depois, Padre Zé Maria, para tirar a ziquezira de todas as coisas. E depois, o Sérgio Cruz com a bronca total. E de manhã, ele tem o coice da mula no nosso programa. Bom dia, seu Sérgio. Fala, Sérgio Cruz. Alô, gente e amiga. Bom dia, Bede Paula. Bom dia, índio. Bom dia, bom dia. Guilherme Filho, satisfação inteira de volta. Bom dia, Gegê. Como vai você? Bem. Ô, Gegê. Ô, Bê, o coice da mula foi dado por você. Você que deu o coice da mula hoje no seu editorial. Primeiro, você deu o coice da mula porque abordou o assunto com extrema propriedade. Segundo, porque você roubou. Terminou roubando o meu assunto. Desculpa. Com relação aos médicos cubanos, quer dizer, toda essa cerâmica que está acontecendo aí, é reflexão ainda de quando os médicos chegaram, porque os médicos cubanos, pelo menos para boa parte da sociedade brasileira, não foram muito bem-vindos, né? Foram bem-recebidos em locais. Aliás, quem gostou do médico cubano foram os prefeitos de cidades, de algumas cidades do interior, que deixaram de contratar peso de ouro alguns médicos dos centros maiores, no caso, Mato Grosso do Sul, no caso, Campo Grande. Eu me lembro que, para ir para o interior, médico brasileiro, não ia nem por 20 mil reais, né? Não queria saber, tá? Vieram os médicos cubanos e deram uma certa tranquilidade para as prefeituras municipais que, primeiro, não tinham que correr atrás do médico que ele já estava lá. E, segundo, porque o governo federal pagava o médico, né? Então, para ele, tranquilo, saindo e tal. Agora, eu sempre questionei a vinda dos cubanos, não pelo fato de eles virem de Cuba ou de qualquer outra parte do mundo. Sempre, é claro, é muito preocupado com a questão de direitos humanos, porque, como diz o Bolsonaro, a vinda dos médicos cubanos é um desrespeito aos direitos humanos. Agora, quanto à questão salarial, não, até porque o médico brasileiro, inclusive os especialistas aqui, terminam ganhando 30% do que deviam. Sempre, o plano de saúde, por exemplo, paga 30% para o médico especialista. Eu sempre defendi um programa da Dilma que ela nunca aplicou, que foram mais especialidades, né? Porque o que o Brasil precisa, realmente, são especialistas. Por quê? O médico de família, o médico clínico geral, vai para o interior ou para quê? Para encaminhar pacientes para os grandes centros, porque lá ele não tem a menor condição. E hoje você não faz mais saúde sem a sofisticação dos exames, né? Que já não são mais tão sofisticados, como a tomografia computadorizada e outros exames, que só fazem cidades de maior... que são polos de saúde. No caso de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, Corumbar, que não tem. E outras cidades do Estado que também carecem desses equipamentos para dar acesso às especialidades. Agora, o que o governo tem que fazer é aumentar as especialidades, os especialistas. Porque nós temos aqui, por exemplo, em Campo Grande, um caso de uma pessoa que passou sete anos esperando uma consulta médica. Lembra dessa história? É, abrô. Sete anos. Então, o que precisa é isso, o que o governo tem que criar no lugar dos mais médicos, né? Claro, tem que atender, suprir as necessidades dos municípios mais inóspitos e mais ermos e mais distantes, mas tem que cuidar mais é das especialidades. Especialidades médicas para... por quê? Ah, mas o problema do Brasil não é falta de leito, não é falta de equipamento. O problema do Brasil é falta de médico, sobretudo de especialista. O cidadão fica dois, três meses num leito, ocupando um leito que ele poderia desocupar em uma semana se tivesse especialista para lhe dar o atendimento. Então, fica aí a responsabilidade do próximo presidente da República de dar prioridade à saúde. Como é que vai dar prioridade à saúde? Criando o plano de carreira do médico do Sistema Único de Saúde, onde o médico ganhe bem, não precisa de exercer atividade e extraemprego e tenha estabilidade garantida e receba do governo federal. Aí eu vou ver se vai faltar médico. Falta médico hoje porque falta a menor condição, sobretudo financeira, para ele exercer a sua função. Então, essa questão de ser cubano, não ser cubano, a diferença é muito pouca. O que importa é que o Brasil realmente precisa de médicos e muito menos de médicos clínicos geral e muito mais de especialistas. O que falta em Campo Grande, falta em todo o Brasil e falta sobretudo aqui no Estado. Falei e está falado. Muito bom! 7 horas e 23 minutos. Você está na 101.9. O programa é o Boca do Povo, de todas as manhãs. Lá no Lar do Trabalhador. Que coisa! As ocorrências do Lar do Trabalhador são muito pequenas em relação às demais ocorrências que são registradas na polícia em várias outras situações. Mas no Lar do Trabalhador, uma mulher de 47 anos e outra de 42 se pegaram nos tapas em uma loja de bolo. Então, vejam, senhores, o que a gente pode prever quando duas mulheres se pegam numa loja de bolo. Aquilo foi bolo para tudo quanto era lado. Aquilo foi bolo na cara, cara no bolo. E por que brigaram? Porque uma estava passando na frente da loja de bolo e a outra, a dona da loja de bolo, começou a fotografar a mulher. E a mulher ficou invocada com aquilo. Como é que eu estou passando aqui na frente? Essa outra lá de dentro fica tirando foto de mim. Será que ela está me achando bonita? Ou será que eu fiquei devendo alguma coisa para ela? Entrou para tirar satisfação? Eu acho que tem mais coisa, tem mais ingrediente nesse bolo aqui que eu estou mostrando para vocês. Entrou para tirar satisfação? E o pau comeu. E aí, é o que eu já disse aqui no começo, foi bolo para tudo quanto era lado, as duas engalfinhadas, foram separadas pela polícia, levadas para a delegacia, onde as duas foram autuadas por vias de fato. O que dá isso daí num julgamento, por exemplo, um registro como esse, depois de um inquérito como esse? Não dá nada. Dá um pacote de bolacha. Isso, um pacote de bolacha para entregar numa entidade. Você vai entregar uma bolacha em tal lugar e você em outro lugar completamente diferente, porque se as duas se encontrar, vão ser autuadas de novo. As pessoas andam muito estressadas, né? Verdade, mas por que será isso, seu Sérgio? Brigando por causa de fotografia, né? Será que é por causa de final do ano? Sei não, mas essa história deve ter homem. Deve ter o ingrediente, né? Ingrediente masculino. Será que não tem homem? Me parece muito coisa ligada à questão passional, né? Exatamente. Mas o pau comeu. O pau comeu. Aquilo destruiu a loja de bolo. Foi bolo para tudo quanto era lado. Torta na cara, cara na torta. É terrível isso. Bom, o seu Guilherme já foi. Tem uma menina cantando samba-enredo. Samba-enredo, bem. De uma escola de samba. Mas o carnaval ainda está tão longe. O pessoal já está fazendo escola samba-enredo. Agora, o que eu achei legal é que é uma menina muito novinha. Essa menina deve ter uns 12, 13 anos. Exatamente. Cantando o samba-enredo de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Um bom de puxador de samba, né? O senhor está agora preparado para aparecer na viamorena.com Porque o índio está lindio mostrando a sua cara hoje para o mundo. Para o mundo. Nós estamos no mundo. Estamos sendo, inclusive, vistos na Inglaterra, no Japão, na África. Graças à tecnologia. Bom, muito bem. Dá para dar uma palhinha desse samba-enredo aí, rapidinho? Vamos lá. Põe no ar. Alô, Márcio André. Essa é a minha homenagem para você. Meu filho, como é lindo amanhecer. É a minha homenagem para você. É a minha homenagem para você. O princípio da salvação. Olha, é uma das letras de samba-enredo mais bonitas que eu já vi. E realmente esse samba-enredo, não pela menina. Eu até achei assim, quando me mandaram isso, eu achei assim, um samba-enredo cantado por uma criança, uma criança, a letra desse samba-enredo mais bonita. Isso daí não é um samba-enredo. Tem conteúdo, né? Isso daí é uma obra de arte. Tem conteúdo, né? Seu Sérgio, o senhor gosta de carnaval, senhor? Com certeza. Pula carnaval? Já pulou carnaval alguma vez? Quando eu era mais jovem, quando eu conseguia pular... Seu Sérgio, o senhor não pulava, mas transmitia carnaval? Já transmitia muito carnaval. Através do rádio? Através do rádio e aqui, através da rádio de tesoura. É, olha só. Muito carnaval no... Suriã, carnaval no sul-libanês. Antigamente, havia carnaval em Campo Grande, carnaval de clube. O melhor carnaval de Mato Grosso do Sul, carnaval de clube, era aqui em Campo Grande. Carnaval de rua, a gente nunca foi muito... É. Nunca foi muito craque, não, mas depois acabou também o carnaval. De clube também, né? Tudo acabou, né? Acabou. Será que o Sérgio conhece esse aqui, ó? O carnaval do Suriã, um dos melhores carnavais do estado. Olha o Suriã, hein? Que eu transmitia até hoje. Esse carnaval... É, era esses clubes os mais apreciados, o rádio clube. Sabe que o rádio clube era muito elite, né? O negrinho não deixava o negrinho entrar. Será que o Sérgio conhece essa aqui? A sua música, ó. Já que você tocou na santa, aquela que você gosta. Essa é boa. A Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa. Tocar na banda pra ganhar o quê? O B gosta desse aqui. Duas Mariolas e um cigarro em Holanda. O senhor não é do tempo das Mariolas, ou é? Não, eu não me lembro das Mariolas. Mariolas, Mariolas. E cigarro em Holanda? Cigarro em Holanda também não. Também não. Nunca fumou, né, Sérgio? Não, nunca fumei pouco, né? Nossa! Faz muito tempo que eu deixei de fumar, mas eu fumei muito. Mas Mariola, como é que chamou? Mariola. Duas Mariolas e um cigarro em Holanda. E um cigarro em Holanda. Fumei muito continental. Isso era uma forma de... Era uma gíria, né? Era uma crítica bem-humorada, como tudo que fazia a Dona Irã Barbosa, em relação a algumas coisas que você faz e que não ganha nada. Pois é, o Você Fale, a Dona Irã Barbosa, eu conheci a Dona Irã Barbosa, eu era meio garoto ainda, morei em São Paulo, e ele apresentava um programa na Rádio Record, chamado... Não me lembro o nome, eu sei que ele fazia o papel de Charutinho. O Charutinho. O Charutinho. Que era, foi o programa de... Ah, já sei, a Turma da Naremança. Não, Turma da Naremança. Não era lá? Não. Era outro programa, eu sei que ele fazia, ele era o Charutinho. E o programa, esse programa era apresentado aos sábados, ao meio-dia, mais ou menos até uma hora da tarde, e era o programa mais ouvido na cidade de São Paulo, era o programa mais ouvido 100%, era praticamente a audiência total em São Paulo, a hora do Charutinho. Olha que coisa legal. Com a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa. Muito bom. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, mas nós temos tanta coisa para tratar aqui a respeito de polícia, que um jovem foi encontrado carbonizado e causa em carro, e causa de execução seria uma guerra de facções. Mas nós tivemos o caso de um empresário, empresário da mineração, que foi executado quando chegava na casa dele. Esse é um assunto bastante interessante para ser tratado, jornalisticamente, de uma forma séria, em relação a esse tipo de acontecimento. Antes disso, eu vou chamar para falar sobre atendimento, para falar sobre remédios naturais, o nosso querido Seu Moacir. Está aí na linha, ô GG? Pode chamar, B. Hoje ele não vai ficar esperando. Não, hoje não. Alô, Seu Moacir, bom dia. Bom dia, B. O senhor já pegou uma mulher, uma cliente com TPM? Sim. A mulher fica brava. Fica brava, fica nervosa. É, legal. Hoje o senhor vai atender a dona Lenir, da Vila Rosa. Ela está sofrendo muito com transtorno pré-menstrual, e ela quer um tratamento natural, Seu Moacir. Como é que chama ela? É dona Lenir, da Vila Rosa. Dona Lenir. É tratável, é rápido, e a senhora se livra desse problema. Segundo as mulheres, é um problema que causa muito transtorno na vida da mulher. Mulherada fica brava. Fica brava, quer essas coisas antes da hora, não gosta de esperar. Ainda bem. Olha, é difícil ver o Seu Moacir dando risada. Seu Moacir, telefone do senhor. É 999-39-2075. Repetindo mais uma vez, atenção, dona Lenir, marque esse telefone. 999-39-2075. Legal, Seu Moacir, um abraço para o senhor, bom dia. Outro beijo, Paulo, um bom dia. Difusora Pantanal. 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 Difusora FM. 101,9. Você em primeiro lugar. Difusora. Cia das Botinas. Informa a hora certa. Difusora 734. O preço baixou ainda mais na Cia das Botinas. Jeans masculinos a partir de R$ 89,00. Botinas Coutry por apenas R$ 129,00. Camisas casuais em Coutry a partir de R$ 99,00. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Cia das Botinas. Avenida Mato Grosso, 1090 Centro. Fone 3384-0482. A Goldenha de pousada para idosos dispõe de mais três novas vagas. Para você que precisa de atendimento profissional e humanizado para seu ente querido, estamos de corações abertos ao seu problema. Nos fones 99238-3199 e 99145-5861. Difusora Pantanal. A minha rádio. Melhor do que uma cunhada de tererê com erva mate campanário, é só duas cunhadas com tererê de erva mate campanário. Erva mate campanário. Mais gostosa. Impossível. Boca do Povo. 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Domingo. Tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena. No centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Você gosta de música? Que tal ela desse lado? Ou desse? Não quero advogado. Quero regime fechado com você. Boa Sim. Tecnologia de cinema. Som inigualável. Ouça. Compare. Difusora Pantanal. Você em primeiro lugar. MS Autopeças. Informa a hora certa. 7h36. A MS Autopeças está com super promoção em bateria 60 amperes. a partir de R$ 179,99 e em óleo lubrificante 20W50 a R$ 10,00 o litro. Comprando 4 litros mais o filtro, a troca é gratuita. MS Autopeças. Fica na rua Engenheiro Paulo Frontin, R$ 190, Jardim Los Angeles. 3397-2677. 3397-2677. Você em primeiro lugar. Difusora. Você está ouvindo o programa Boca do Povo. Ao vivo para todo o Brasil. Dicas de trânsito. De qualquer ponto da cidade, volta a informação com Júlio Marcos, o Braginho. Alô, Braginho. Bom dia, mais uma vez. Foram identificadas como Lidineia Silva Batosa, 43 anos, e Sandra Gaspar, 44 anos. As duas mulheres que morreram em acidente de trânsito no começo da noite de ontem, no KM 374, na 060, zona rural de Campo Grande. Bruno José de Souza, de 22 anos, e Rosimeire Gaspar, de 44 anos, também estavam como passageiros de um veículo fitipalho. Conforme o boletim de ocorrência, Lidineia conduzia. O veículo acabou perdendo a direção do mesmo e acabou batendo em uma árvore. Lamentável. Lidineia e Sandra morreram no local. Resgate, Corpo de Bombeiros, 193 SAMU 192. Difusora, B de Paula. Olha, já são 7 horas e 38 minutos, estou fazendo uma, como a gente dizia quando tinha peixe, fazendo uma grega aqui, pelas canaletas. E nós estamos vendo, estamos ao vivo na viamorena.com. E a Elirene Santos está curtindo a gente, a Cristiane Pereira, o Juari Lopes Pinto, o Milton Rodrigues de Sá e o Mário Aparecido da Silva, que inclusive disse Bom dia, B, Sérgio Cruz, concordo com você, Sérgio, em gênero, número e grau. Um abraço. Muito obrigado. Bom, continuamos aqui com o nosso programa. Vou mandar um abraço pessoal do Facebook. O Jorge Utubo, Jair Vasquez, o Jorge Luiz Santos Bitancur, desejando a todos nós um ótimo final, início de semana. O Elson Garcia, Daniele Correa da Costa, o Alessandro Batista, o César Brandão, Lu F. Vieira, desejando uma feliz semana. A Alice Xavier, o César Ferreira, o Cissão do Sol, Alexandre Bossé, mandando um abraço para aquele povo querido lá de Miranda. Aliás, falando em povo querido de Miranda, empresta um pouquinho aí para mim, seu Sérgio, a boca do povo, que eu vou mandar um abraço para aquele pessoal que gosta de ouvir a gente lá em Miranda. É o pessoal, aliás, pediram o seguinte, olha, nós adoramos quando você manda o beijo. E manda um beijo para todos nós aqui, que adoramos ouvir o programa de vocês. Eles são da Fiscalização da Polícia Militar Ambiental, que são os Sargentos Márcio e o Sargento Luiz Antônio, da PMA, lá de Miranda. Manda um beijo para essa turma aí, ô GG. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Bom, vamos que vamos. Vamos falar de um... um homem. Eu vou ter que lembrar vocês para que eu possa contar o que aconteceu na atualidade. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, para ser mais exato, em 2011, uma jovem muito bonita ficou grávida, tentou o aborto, não conseguiu ter uma complicação e faleceu em virtude do fato. Aí, o corpo dela apareceu aqui na saída para aqui da UANA, a Marielle Barbosa Rodrigues, de 19 anos, que estava grávida e foi morta em um procedimento de aborto mal sucedido, lá em Cidrolândia. E aí, o corpo dela foi abandonado no matagal. E descobriram... a polícia descobre mesmo. A polícia descobriu que a jovem estava grávida, o aborto foi mal sucedido, ela morreu em virtude disso, e ela estava grávida do cunhado dela. E o nome do cunhado, o Gley C. da Silva, de 35 anos. O cunhado dela foi autuado pela polícia e resolveu tomar um chá de sumiço, e depois foi embora de Campo Grande para Rondonópolis. Como dizia minha tia Laura, o lobo perde o pelo, mas não perde o costume. O que fez ele ontem à tarde? Ele teve um desentendimento com a esposa dele? E nesse desentendimento que ele teve com a esposa, ele amarrou a esposa na cama, e esfaqueou a esposa, que era irmã da menina que faleceu, que estava grávida dele. Quer dizer, esse camarada tinha que estar atrás das grades e, infelizmente, a gente não entende exatamente como é que funciona essa nossa justiça. Mas um monstro desse, que não tem respeito nenhum pela família, casado, pegou a cunhada, engravidou a cunhada, levou a cunhada para fazer um aborto. O aborto foi mal sucedido, a cunhada morreu, ele desolvou a cunhada no meio do mato e a polícia conseguiu desvendar todo esse mistério. Agora, ele, irritado, pega a mulher e mete a faca na mulher dele, que é a irmã da cunhada, que ele já matou. Porque seria melhor ele ter enfrentado a situação? Não, filho é meu, vamos criar, larga de mim. O homem, olha, tem horas que o homem precisa ser homem, não moleque. É um assunto muito triste, porque envolve uma família, envolve pessoas, envolve vidas, e agora ele tenta matar a esposa, que está muito mal no hospital lá de Rondonópolis. Seu Sérgio, aborto é uma coisa inaceitável. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Bom, eu sempre fui contra o aborto, não por uma questão religiosa, não por uma questão de saúde, mas por uma questão de direito. Eu acho o seguinte, a criança não pediu para ser colocada lá dentro, né? Ela, e a criança, a hora que há necessidade de se fazer um aborto, cientificamente, ela já tem vida, e tem vida e tem direito. Então, o pessoal fala, mas a mãe que é dona do corpo, ela que decide. Tudo bem, ela é dona do corpo dela, mas não é dona do corpo da criança que está lá dentro, não é isso? Então, o que eu defendo mais por uma questão de direito do que propriamente por uma questão religiosa, e até por questão de saúde. Agora, por questão de saúde já existe, a lei já permite o aborto, né? Por questão de saúde, não há nenhuma justificativa de se abortar, até porque a lei já permite isso, nos casos de criança com anencefala, como é que é, com problema, que não tem cérebro. Anencefala. É, no caso da, da, de risco à saúde, à vida da mãe e tal, já é, a lei já permite. Então, eu não vejo por que o aborto, né? Já existe mil e um recursos para evitar a criança, existe, é, os métodos anticoncepcionais, existe a pílula do dia seguinte, então, a menor necessidade, no tempo, no tempo, no meu tempo, havia necessidade de aborto, porque não tinha nem televisão, né? Mas hoje, a diversão era, é, não tem, era fazer filho, era fazer filho, quer dizer, a família tinha 10, 12, minha mãe teve 11 filhos, né? Então, não havia, naquele tempo, se houvesse o aborto, até justificaria, porque, fazia, faria parte de um controle, da, da natalidade, mas hoje não há menor necessidade, hoje o aborto, é uma coisa totalmente dispensável, então, eu acho, eu sou contra, exatamente por isso. uma motorista, de um Ford, EcoSport, aliás, olha, eu volto a falar, eu já tive carro, porcaria na minha vida, mas igual EcoSport, eu nunca tive, quer dizer, eu tive, mas me desviz, eu estava dirigindo um dia, uma EcoSport, seu Sérgio, a hora que eu olhei para cima, assim, eu não sei o que me deu, na telha de olhar para cima, este carro, é sujeito a capotamento, em curvas fechadas, eu lá quero, se a própria fábrica, já fala que a coisa é perigosa, eu vou estar fazendo o que com isso? Mas uma motorista, de um EcoSport, foi presa na manhã, de sábado, embriagada, ela estava no veículo, estava estacionado, estava estacionado, na Avenida Bandeirantes, numa conveniência, e ela tomando todas, deixando a cara, de repente, deu uma necessidade, dela sair correndo do local, e ela entrou no carro, ligou o carro, e saiu em alta velocidade, e acabou batendo, num carro parado, depois bateu numa casa, quer dizer, fez um estrago danado, e quando a polícia chegou, ela ainda tentou, dizer para a polícia, você sabe, com quem você está falando? E a polícia, para entender com quem estava falando, porque a mulher estava bastante alterada, algemou a mulher, e jogou na cachorreira, da viatura, e levou para conversar, com quem estaria interessado, em quem era aquela mulher, que foi o delegado, lá na delegacia de polícia, que autuou, e recolheu a mulher, que só vai sair, a hora que pagar, a conta, pagar a fiança, eu não acho normal, o tal de bêbado dirigindo, quer dizer, não é normal, direção e volante, não se combinam, é um coquetel altamente explosivo, perigoso, o que eu acho triste, é que deve ser uma madame, bacana, bonitinha, daquelas que usa, bolsa, Luiz Vilton, aquelas coisas que, uma bolsa daquela, custa, 10 mil reais, essas coisas todas, e por que que eu acho que é, não é por causa, da Ford EcoSport, porque hoje, você compra carro financiado, em até 80, 80 vezes, então, esses dias atrás, um bêbado aí também, né, colega, nosso, ele diz que é colega, bateu, uma, uma, discovery, né, e ele de pé redondo, não tinha mil e oitocentos reais, para pagar a fiança, quer dizer, sinal que o carro, devia estar até, inclusive, com as prestações atrasadas, mas, a polícia divulga, se fosse um pobrezinho, que estivesse dirigindo, um fusquinha, todo, todo caindo os pedaços, estava o nome do cara aqui, como é uma mulher, numa EcoSport, embriagada, não se publica, o nome dela, eu acho um horror, isso daí, senhor Sérgio. Pois é, eu não entendo também, né, porque que, se fosse, se fosse um político, também, tinham publicado, né, se fosse um político, tinham publicado, então, é sinal que a mulher, não é política, e também, não é pobre, porque se fosse pobre, o nome estaria, o nome viria, primeiro o nome, depois a manchete. Verdade. Em Corumbá, um assaltante, resolveu fazer, uma Black Friday, de vítimas, fez Black Friday, aliás, o ladrão, um assaltante, resolveu fazer, uma Black Friday, de vítimas, ele assaltou, um estúdio, de tatuagem, levou a moto, do dono, o dinheiro do cliente, que ia pagar, a tatuagem, passou, num posto de combustível, rendeu dois, frentista, frentista, e levou 700 reais, de uma farmácia, levou 326 reais, ao todo, roubou sete pessoas, não se importando, nem que estava sendo filmado, Ah é? É, esse, resolveu fazer a feira, é, pois é, fez uma, uma, uma Black Friday, uma sexta-feira negra, no sábado, num sábado, que também não era de aleluia, né? Pois é. Ô, 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 opa, pra começar a semana, minha amiga, pastora Cleusa, mandou um, mandou uma, uma participação bonita, no programa, Tanta coisa ruim acontecendo, vamos, vamos, um momento de, de paz, num programa, de uma, hoje até que não foi um programa tão violento assim, nós nem, nem xingamos, todo mundo como deveria, esses caras que, fazem essas coisas horríveis aqui, deveriam ser xingados, mas vamos, olha, é, é 30 segundos, pra pastora Cleusa, alô pastora Cleusa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amados ouvintes da 101,9, o tema de hoje é, é coragem, Josué, capítulo 1, 1, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou, aos filhos de Israel, Josué, era o companheiro, o ajudante de Moisés, e agora, depois de tantos anos, caminhando ao lado daquele líder, que trazia a palavra de Deus, a direção de Deus, Moisés, parte para o Senhor, e Deus fala pra Josué, olha, você agora vai se levantar, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e Deus te diz nesta manhã, talvez você tenha passado também por um divórcio, a separação, a morte de um ente querido, mas o Senhor te diz nesta manhã, levanta-te, seja corajoso, ainda tenha um caminho a percorrer, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus, fique com Deus, e tenha um bom dia na paz do Senhor. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. São 7h53, a dona Cacilda Iga, está mandando um abraço aqui para nós, está mandando um abraço para mim, para o Sérgio, para o índio, a dona Cacilda, e o vereador Ayrton Araújo, também desejando uma boa semana de trabalho para nós. Esse pessoal que está ligado com a gente, na viamorena.com, que a audiência continua subindo. Pois é, crescendo a audiência, o pessoal está descobrindo a Boca do Povo, agora também na viamorena.com, e a Via Morena, pioneira aqui na Web TV, no estado de Mato Grosso do Sul, agora com esse plus, aqui do programa Boca do Povo. Legal, sejam bem-vindos. O pau quebrou num bar na Vila Monte Castelo, na manhã de sábado, e um homem de 58 anos, foi esfaqueado, morrendo no local. Ele foi identificado como Luiz Satiro Camargo. O agressor foi Tiago Cristaldo, Alves, que está foragido e sendo procurado pela polícia. Eles se desentenderam dentro do bar, e o Tiago pregou a faca no Luiz Satiro. Ferido, o Luiz Satiro saiu para fora do bar, sentou numa cadeira de fios, e ali quando chegou o socorro, ele já estava morto. Agora o que chama a atenção é o comportamento do bar. Veja só, seu sérgio. Aconteceu uma morte no bar. O proprietário do bar lavou o sangue da vítima que estava dentro do bar e na cadeira lavou, enxugou. O bar permaneceu aberto, os caras tomando todos, como se não tivesse acontecido nada. É ou não é uma barbaridade? Uma falta de respeito humano. Pois é, os saqueados morrendo. Morreu. 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 Mas pelo menos chamaram o socorro. É, chamaram o socorro. Aí veio o Rabecão, levou a vítima. E o pessoal continuou? Continuou bebendo. Numa boa, né? Numa boa, é. Em homenagem ao morto. Muito bom. A última de hoje. Ah, sim. Estão me cobrando aqui o negócio do empresário. Aquele empresário que morreu. Ele devia 40 milhões. E me disseram, Cláudio Simeão, me disseram que ele estava super feliz com a netinha que havia nascido. Então, vejam bem. Muitas vezes tem dívidas. Muitas vezes a pessoa é rica, mora num lugar bom, mas a gente não sabe o que ela está passando. Como no caso desse senhor que dizem que era minerador lá em Corumbá. Essa dívida originada por causa do sogro do sócio dele. Ele tinha um sócio. O sócio morreu. Ele vendeu parte da mineradora ao invés de passar para a família do sócio. Ficou dando cheque sem fundo, enrolando a coisa. Alguma coisa aconteceu. A polícia está investigando. Pode ser isso? Pode não ser isso? Porque dizem também que ele tinha um rolo com a casa, com o palacite onde ele morava. morreu, deixou o que existia de melhor para trás era a família, a netinha, a curtição da vida em troco de quem? Em troco de nada. Em troco de nada. E eu termino o programa dizendo que o Ivan Félix de Lima, que integrava o grupo de elite da Miner World, acusada de dar o tombo em 60 mil pessoas em todo o Brasil, é um dos envolvidos na operação pregão realizada lá em Dourados, onde falsificavam resultados de pregões da prefeitura daquela cidade. O Ivan, notem a classificação dele naquela maracutaia da Miner World, a Black Diamond, ou integrante do G10, e escapou por pouco de ser preso na operação Ouro de Ofê. Agora, seu Sérgio, é engraçado, os caras deram um tombo em 60 mil pessoas, e eu fui muito xingado porque eu falava isso daí é golpe. E os caras queriam, inclusive, me processar porque eu alertava todo mundo. É engraçado isso. O povo é levado por cada história que a gente não acredita. Pois é, tem muitos contos, a história da fraude na mega-sena. Tem gente que acredita que o homem não foi à lua, tem gente que acredita. Exatamente. E tem até argumento, tem até vídeo para mostrar que não foi. Que não foi. Então, para tudo há as pessoas que acreditam. Esse é Ouro de Ofê e outras minerações que houve por aí. eu também contestei muito e fui muito xingado também. Fui até meio que crucificado porque não acredito em coisa fácil, sabe? Não existe almoço grátis. Exatamente. Você é conversa fiada. Bom, eu quero terminar mandando um abraço para o Benhur Salamene e o Luciano Estrela desejando uma ótima semana para todos nós. O João Martins Leite que também está acompanhando a gente pela via morena.com. agradecer a atenção e o carinho de todos vocês. Amanhã, sete da manhã, estão perguntando aqui cadê o Grilo? O Grilo está perdido nesse matagal por aí. Está em algum lugar. Ei, Grilo. O Haroldo Borralho também está acompanhando a gente. O Nelson Corrales. Aira Cerrovere também. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. e nós vamos encerrando o programa de hoje para voltarmos amanhã a partir das sete com mais uma edição do programa Boca do Povo. Bom dia, seu Sérgio. Tchau, pica-pau. Tchau, gente. Fui. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã às sete da manhã. Difusora Boca do Povo. Boca do Povo.